Oi gente, vídeo de hoje, vídeo de resenha tripla. Tô aproveitando pra colocar os vídeos das resenhas em dia pra vocês. Espero muito que vocês estejam gostando. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo. E não se esqueça de deixar o like. E se você ainda não me segue também lá no Instagram, Angélica Martins Vlog. Bom, então hoje eu vou falar da linha Aroma e Terapia do Boticário. Que vem nesses frascos assim mais escuros, olha. São frascos simples. Então eu vou começar falando desse daqui, que é o Menos Estresse, por favor. Aí aqui diz que ele tem sândalo e fava tonka. Ele é um oriental floral, vou ler as notas dele. Ele tem antilone, bergamota, tangerina e a flor de laranjeira. Coco, jasmin, heliotrópio e a violeta. Fava tonka, almíscar, madeira de âmbar e o sândalo. Ele é um perfume cremoso, doce, só que ele é delicado. Ele vai ficando amendoado. Gente, esse perfume é uma delícia. E vai dando aquele toque levemente amadeirado também. Bom, essa linha Aroma e Terapia, ela foi desenvolvida com a promessa de trazer o bem-estar, né? Trazendo os óleos essenciais na sua composição. Então a intenção do Menos Estresse é trazer uma sensação mais relaxante. Esse toque que ele tem da fava tonka, que vai deixando ele mais amendoado, mais cremosinho, eu acho ele perfeito pra dormir, né? E como ele tem essa promessa de deixar a pessoa ainda mais relaxada, tá dizendo aqui até que é comprovado por neurociência. Eu gosto bastante desse perfume pra dormir. Eu acho que ele realmente me dá essa sensação de conforto, né? Na hora de dormir. Acho que esse daqui é o meu favorito, que é o Menos Estresse, por favor. Bom, o outro é esse, o Energia pro Dia, que é o amarelinho. Ele tem bergamota e gengibre. Vou falar as notas dele pra vocês, ele é um floral frutal, né? E ele tem a massa verde, bergamota, pera, toranja e hibisco. Gengibre, lírio do vale e pimenta de zexuã. Íris e peônia no coração. E no fundo, almisca, sândalo, cedro, ameixa e âmbar. Bom, ele abre bem frutal. Eu sinto a pera misturada ali com uma laranja bem docinha. E aí ele vai ficando com um toque verde de mato mesmo. Mas bem delicado, nada muito invasivo ou agressivo. E aí o Energia pro Dia, como o próprio nome já diz, né? Ele traz a promessa de ser um perfume mais energético. Te dá energia pra enfrentar o dia. Eu acho ele perfeito pra quem gosta de fazer atividade física, por exemplo. Ir pra academia, fazer algum esporte. Que aí ele vai... Tá escrito que é comprovado pela neurociência. Te dá energia pra enfrentar o dia. Mas realmente, ele tem esse toque mais cítrico, né? E geralmente os perfumes mais cítricos tem essa característica, né? De dar um ânimo. Bom, e por último é o Calma na Alma. Que é o do rótulo rosinha. Ele tem o Muguê e o Musque. Ele é um floral cítrico. Ele tem nas notas de saída o pêssego, maçã, cassis ou groselha, bergamota e tangerina. Nas notas de coração, lírio, duvare, jasmin, lavanda, hortelã e vidoeiro. E de fundo, madeira de âmbara, almisca, cachemira, baunilha e cedro. Bom, o Calma na Alma, ele tem uma saída que você sente logo a maçã e o pêssego, né? Uma saída bem frutada. Mas ele tem ali um azedinho que dá uma equilibrada nessas frutinhas mais doces, assim. Bem gostosa essa saída desse perfume. Eu sinto também bem as flores brancas que dão um toque, assim, mais delicado pro perfume. E o Calma na Alma, ele traz a tranquilidade como promessa. E eu sinto muito isso justamente nas flores brancas, né? Com a delicadeza das flores brancas aqui nesse perfume. Todos os três, eles têm uma fixação de mediana pra baixa na minha pele, né? De mais ou menos 5 horas pra menos. Eu acho que nem é a proposta dessa coleção ter uma fixação bombástica, tá? Eu acho que são perfumes mesmo pra você ter aquela sensação de tá cheirosa, aquela sensação gostosa, de sentir o cheirinho do perfume. Que nada vai ser muito invasivo ou gritante. E aí, se você quiser, você reaplica. E todos os três, acho que fica bom pra ser usado em qualquer época do ano, né? Acho que são bem versáteis e são perfumes que não incomodam. São bem tranquilos de serem usados. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários se vocês já conhecem essa coleção. O que vocês acharam? Se vocês têm essas mesmas percepções também. Tá certo? Então é isso. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!